Boa tarde, boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui né, mais um vídeo na Castelo Severino, graças a Deus O rebook já está praticamente concluído, falta só a frente e alguns detalhezinhos pequenos E agora, daqui para segunda-feira, se vocês puderem ajudar mais para a gente poder comprar a encanação Para os meninos fazerem a encanação, deixar tudo prontinho para fechar, para a gente puxar o piso E rebocar a frente né, comprar a instalação também de energia que está faltando E a gente agradece Hoje, hoje tem encaixa já para segunda-feira Que essa semana terminou e a gente não vai fazer mais compra essa semana Mas tem 808 reais na conta, certo? Atualizando os valores para vocês 808 reais tem na conta do canal, disponível para segunda-feira, certo? E também, eu mostrei essa notinha para vocês aqui ó Veio mais 5 sacos de cimento E eu fiz o pagamento também já de um saco de gesso, que os meninos vão precisar aí, certo? Só que esse gesso não veio ainda, a menina vai entregar o gesso que não tinha É lá, falei com ela Mas já foi feito o pagamento de um saco de gesso A Diana fica acompanhando aí, geralmente é você que recebe Vai vir um saco de gesso aí, certo? E vamos lá agradecer as pessoas que mandaram essas ajudas aqui Maria do Sudeste do Brasil, 50 reais Carvalho, 10 reais Romilda Medeiros, 20 reais Augusto César, Paraíba, 20 reais Tereza de Maceió, 50 reais Venâncio, Rondônia, 25 reais Guilherme Marques, Juramento, Minas Gerais, 25 reais Liane, João em Vila e Santa Catarina, 50 reais Aida Correia, 10 reais Não Fala Nome, 98 reais Marlene de Pirituba, 10 reais Márcia, Vila Velha, Espírito Santo, 5,87 Juvenil Maria Oliveira, 30 reais Não Fala Nome, Araçatuba, 30 reais Relatório do dia 4 do 7, certo? E vamos agora para o relatório do dia 5 do 7 José Costa, 20 reais João e Célia, 8 reais De uma amiga parceira Salvador, 40 reais Marluce, 10 reais Dona Maria do Socorro, Fortaleza, 25 reais Maria Dolores Cabriúva, São Paulo, 40 reais Time de futebol Cipó de Ouro, Paraíba, 20 reais José Laureano, Santos, São Paulo, 50 reais Divanete Gomes, São Paulo, 500 reais Maria Selma, Maceió Alagoa, 50 reais Camilo Cesarino, 50 reais Então, um relatório de 800 813 reais, certo? 813 reais do dia 5 do 7 E outro relatório de 433 reais E 87 centavos Então, totalizando esses dois valores 1.246, certo? Então, totalizando esses valores aqui, ó Esse valor que foi gasto hoje já está aqui, ó Ó 1.246 foi o valor total de hoje E aqui, ó 208 reais foi o valor da notinha, certo? Então Juntando esses dois valores Presta atenção bem Presta bem atenção nesses valores Porque Aqui é o fechamento da semana Certo? Dos valores que entrou e dos valores que saiu Que segunda-feira eu já vou começar outro relatório Que esse aqui já está cheio Aí já vai para outro relatório, para outra folha Certo? Começar do zero de novo É Entrada 15.864 reais Saída 15.056 reais Então Hoje Tem caixa 808 reais Certo? Esse aqui é todo Os valores que entrou e que saiu Certo? Se alguém de vocês aí Tiverem alguma dúvida E quiserem Entre em contato com a gente No WhatsApp Que a gente manda uma foto De todo esse relatório Para vocês A gente manda uma foto para vocês Não tem nenhum problema a gente mandar Certo? A transparência do canal Tranquilo? Aqui tem os valores de entrada E os valores de saída Cada vídeo que a gente fez Cada valor que a gente Falou aqui em vídeo Vai estar Aqui nesse relatório E o valor total Aqui atrás Do valor que entrou e do valor que saiu Certo? Então hoje Tem 808 reais Eu fiz um orçamento Só da encanação Deu mil Quase mil e trezentos reais Não deu mais Porque a gente Porque a gente já comprou Uma caixa De cima da casa Certo? A caixa já tem Já foi comprado no início da obra Para poder o menino trabalhar aí Certo? Então toda a encanação Sempre aí vai faltar Um pouquinho de uma coisa Um pouquinho de outra Um joelho Um T Porque Geralmente nunca é Cem por cento O relatório Certo? Mas Deu quase mil e trezentos reais Já estou com as notas Que a menina mandou para mim No meu celular Só que eu não fechei ainda Porque não tenho dinheiro em caixa Para fazer o pagamento Total Para a gente não ficar devendo Em casa de construção E nem a ninguém Certo? E vou esperar entrar mais dinheiro Para que a gente possa comprar Semana que vem Ou então no meio da É No final de semana aí Ou sábado Para que a gente possa Fazer o pagamento E Trazer para cá Seu servirinho Para quando for segunda-feira Os meninos começarem A A trabalhar Certo? Então Vamos lá Os meninos já estão cavando também Como vocês vão ver no outro vídeo Os meninos já estão cavando As valetas Né? E Deixando tudo prontinho Para quando for a semana que vem Só fazer a instalação Encanação Tudo direitinho De banheiro De torneiras De pia Pia de cozinha Pia de banheiro Esgoto É E a coação do muro Para a rua Aí vocês vão Acompanhar passo a passo Peço a vocês Que ajude mais Seu Sivirino Ajude mais Essa família Para que a gente possa Terminar essa obra Para a gente abençoar A outra família Certo? Muito obrigado A união faz a força Se você não pode dar Um real Você duas Cinquenta centavos Vinte centavos Dez centavos Todos os valores São bem vindos Né? O importante é Quando a gente se junta A gente se forma mais forte Né? Então Muito obrigado Que Deus abençoe vocês todos Vou passar aqui a voz Para nosso Amigo Severino Eu já estou falando Tu viu? Vamos lá Vamos lá Deixa eu encostar aqui Do senhor Aqui Essa câmera Fique à vontade Pois não Boa tarde Boa tarde Meus clientes Amigos Filhos de Deus Tchau Estou aqui Presentemente Dando A minha Sentimentativa A vós Messeis Que estão me ajudando Dando meus Agradecimentos Pedindo paz E saúde Felicidade E sossego Para todos Que estiverem Presentes Neste canal Feliz Neste canal Da mãe de Deus Desse cidadão Representando Que vamos em frente Vamos em frente Que mais tem Deus Por nós Não deixe o canal Dele cair não Porque isso aqui É um filho de Deus E então pronto O que eu quero Pedir aos senhores E as senhoras Filhos de Deus Que vamos dar uma força A essa pessoa Que está pedindo E falando com vocês Aqui Porque eu estou necessitado Eu estou na necessidade E estou dando Os agradecimentos A todos Meus clientes A todos Muito obrigado Que Deus abençoe A todos E muito obrigado Seu João Que veio participar Da minha residência Olha Vem mais o meu Meu cliente aqui Seu João Seu João É da Da Jatiuca Seu João Da Jatiuca Empresarinho Da Jatiuca Também Ele mora A família dele Moram em Jatiuca E ele mora em São Paulo E ele mora em São Paulo Disse ele Que foi um doador E a esposa dele E eu estou dando Meus agradecimentos Muito obrigado Que Deus abençoe A dona Maria Freire Que vem me visitar Aqui de Serra Talhado Da família Freire Conheço Um pouco da família Que nem eu disse Dona Maria E seu filho Que me ajudou E sua Nora Que veio Mas seus netinhos Muito obrigado Muito obrigado E a dona Edivânia Também no mercado Porque se aperreio Não dá um estrago No café Viu dona Edivânia Com fé em Deus Graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado E a Valdeion Batista Que foi o primeiro doador E mais E mais Por mim E por todos Filhos de Deus Sabe a quem é Que eu estou pedindo A meu São Bom Jesus Daqui do Alto Do Bom Jesus De Serra Talhada O bair maior Que tem O bair maior E tem felicidade Porque tem ele No coração de todos Criantes E que Deus abençoe Muito obrigado Que Deus abençoe Deus abençoe Só quem tem a pagar A vocês é Deus E Nossa Senhora E estou Pegado com o Filho de Deus Aqui meu cliente Muito obrigado Tenho o coração Gravado em Deus E eu tenho fé em Deus Que nós vamos em frente É isso aí E tchau meu pessoal Boa sorte Que Deus abençoe Obrigada Que Deus abençoe Cada um de vocês E multiplique É isso aí E vamos que vamos Muito obrigado Muito obrigado Seu Severino Muito obrigada Diana Muito obrigado A cada um de vocês Que Deus possa multiplicar Cada centavo Desse aqui Que vocês doaram Não só para a obra Seu Severino Mas para a obra Dos demais Que a gente coloca Em vídeo aí Muito obrigado Deus dá em dobro Deus dá em dobro É verdade É verdade E fiquem todos com Deus E qualquer coisa Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí O que é que Se vocês tiverem Aguando Dentro de contato Com a gente Porque a gente Estamos aqui Para a transparência Do canal E para não deixar Desejar para vocês aí Gratidão Fiquem todos com Deus E tamo junto Cuida Meu povo Valeu